Se desmontar Bom, acabei de descer do busão Esse aqui Esse é o shopping que eu vou Trabalho, certo? Bom, peguei o refrigerante, pão E salsicha Estou aqui na fila Esperando aqui liberar Agora um pouquinho aí até liberar O pessoal aqui, certo? Deixe seu comentário Se inscreva no canal E até o próximo vídeo